e aí galera do canal ele quer seguir até ensinar que o modo porque aqui tem uma variedade de modo diferente né o jogo e eu morro muito legal que eu morro chalei chele chele aqui ou tal pode se falar chele e chele aqui né alguma coisa assim né chelego falando do brasileiro mesmo chaleng além e esse modo aqui ó misterioscaven caverna misteriosa né que quer ver as crianças que fosse de caverna tem lá também secreto square deve ser já vi esse nome secreto square mas agora não tô bem na tradução mas ele tá não tá aberto mas o outro aqui tá aberto e percebi aí e eu já fui por ele eu fui na minha dificuldade leva 10 até entendendo que quer dizer que eu vou quando é que eu vou te liberar liberando as outras coisas até que jogar essa aqui eu compartilhar essas tarefas para conseguir liberar bastante não entre a pessoa e o e-mail chale ativar mas falar inglês é que ele fez um bom é que tem que ter o nstone eu acho vocês que não vai dar para alguém vai esse aqui agora bom é que eu consigo aqui né a pessoa me ativar e aí eu não tenho potência única não tem nem que eu energia senão que eu tenho um monte de energia que eu não tenho o que é que eu vou aumentar o momento não tem energia então aqui disponível para ter energia é difícil tem em inglês e difícil de entender, só do outro que temos aqui é solo, aqui é campanha, na batalha, meu personagem, vou botar ela aí, é você, você é o que é de fora, que você é muito novinha, vamos no modo campanha aí, é que eu botei, ah modo campanha é basicamente aquele modo lá, já foi, embora de novo, bem se eu só mudar aqui pessoal, isso aqui mesmo, toque não, se é maluco não dá para jogar, mobile de toque, se é maluco, solo, campanha, vou avançar, vou avançar, a batalha está tardíssimo, o modo é meu, ela sempre vai continuar o melhor personagem, é maluco, muito fácil, já era meu deus, aqui não tem não, não tem que aqui não tem, para falar isso, porque então eu não faço, vamos ver quando o bicho pegar, tá, ou se, vou dar uma jogada com outra para ver, essa arpinha aqui, ela parece uma arpia, legalzinho ela, arpia é bom, eu sou papo, eu acho que vocês nem estão ouvindo nada, que eu estou falando, que eu vim me ligar, que o áudio está muito alto, deve estar na caixa de ouvido de vocês, já sim, bem baixo, não esqueço disso, tivesse modo configuração, para toda vez botar, uma certa configuração, quando tipo assim, tivesse, não tivesse no jogo, o volume interessa nesse modo, dessa configuração seria massa, muito alto, e ainda fica alto, não tem nenhuma coisa, ficou, porque que é a habilidade que eu estou liberada, que é uma maneira, só tem um, ó, calanguinho, calanguinho, é Medusa, como é Medusa, já está aí, ó, o, o, charme mais, o, charme mais, o, charme mais, o, charme, tem que ser muito nobe para perder, né, o, charme mais, o 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 charme mais, que é todo mundo aqui. Ah, cara, esse botão é forte, ele perde mais HP, né? Eu tô percebendo que eu tô jogando aqui, não fica longe do meu personagem. Sai daí, zelong! Eu usei o long aqui do Lucas, quase perdeu. Mas quando morre, o cara não tem direito de retornar, não, entendeu? Tipo, essa mesmo, você morre, não tem direito de retornar, não. Então, no caso, a partida vai se avançando, não sei se... Caso, o negócio é que é descobrir se quando o líder morre, se a partida termina, ou se vai continuar com os boot mesmo. Então, basicamente, eu tenho que ficar ecoado, porque eu também não sei, né? Se eu morrer, a partida termina, ou se continua com os boot mesmo. É que daí vai continuar, né? Não é que eu não tenho nada a ver quando eu morrer, não. O negócio aqui é só iluminação de duplo, no caso. Quando eu vou tirar iluminando, aí você vai ficar no fundo assim, mais ou menos. Tá carregando aqui pra lá, dessa vez, né? Porque eu tô com você, com você, com você, com você, com você, com você, com você. Eu tô morrendo já, pô. Aí, já perdi o morrer. Tá vendo? O... O Zilong que morreu, o Carqueiro? O Arqueiro morreu. O Carqueiro morre assim, de longe. Será que os caras focaram nele? Vou lançar só essa aqui, né? E depois a gente... E o que eu mais que eu me emprego? Eu ganho essa partida. O que que é esse porzinho? Olha, eu ganhei Medusa, já? O que é esse porzinho? Que tal, né? Não, não, não. O que é esse porzinho? Nossa, velho. Eu não ganhei? Eu não ganhei esse porzinho. É, dá pra tirar três tempos em todos, velho, pô, tá muito fácil. Tem bastante dificuldade ainda nesses primeiros níveis. Ah, tá normal, modelia, quer desbloquear o modelia, tipo, quero o negócio pegando, quero ver todo mundo morrendo. É, já começamos aqui, esse é o modo campanha aqui e tal, vai avançando aqui, usa uma pinhão, e vai ter um esboço diferente, massa, curtir, curtir. Tem mais funções do que o Mobile Legends, tem mais diversidade no caso. Dá pra você curtir seu personagem com todas as skills liberadas, isso é muito legal. Pra você não ficar naquela rotina daquele PVP de 5 a 5, PVP de 3 a 3, é foda. Ainda mais a Rank, Rank clássico, Rex, aí sobrevência, sempre uso modular, sempre muito combate de play com play. Aqui pelo menos dá uma diferenciada. Ok. 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 Ok.